Música 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 Muita honra estou aqui. Estou aqui porque reconheço o trabalho de vocês. Isso não é uma obrigação, é uma missão para quem ama a sua pátria. Prezados aspirantes, Deus os acompanhe ao longo de suas vidas. Que sonhe cada vez mais alto. Se dediquem mais, se empenhem e nunca esqueçam seu passado. Porque aquele homem ou mulher que esquece seu passado está condenado a não ter futuro. O futuro de vocês é o mais belo, é o mais lindo que se apresenta no momento. E tenho certeza que vocês não só honrarão essa fada maravilhosa que é a nossa fada. Bem como tudo farão, até mesmo com sacrifício da própria vida, a defender esse solo pátrio maravilhoso que é o Brasil. E solicitam autorização para proceder fora de fogo. Sejam felizes e que Deus nos abençoe fora de fogo. Brasil! Troco! O que é isso? O que é isso?